Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o cadastro positivo. Como faz para cancelar este cadastro? Leandro, como eu devo prosseguir para fazer o cancelamento do cadastro positivo? E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, vocês sabem que dia 9 de julho o cadastro positivo foi para o ar e automaticamente o nosso CPF ficou ligado ao cadastro positivo. Lógico que já fizemos um vídeo mostrando que em alguns casos não está ativado ainda, mas dentro da sua normalidade o cadastro positivo é para todo mundo. Ou seja, todos os CPFs de todos os brasileiros maiores de 18 anos entrarão automaticamente no cadastro positivo das instituições Serasa, Boa Vista, SPC Brasil e CODE. Portanto, também há a possibilidade da gente não querer ter o cadastro positivo. Então eu posso cancelar o cadastro positivo imediatamente. Eu não preciso esperar um mês, dois meses, três meses de uso do cadastro positivo. Eu posso cancelar a qualquer momento. Agora, tem os benefícios do cadastro positivo. Já fizemos um vídeo mostrando o que tem de novo dentro do cadastro positivo. Este vídeo que eu estou mostrando na tela do vídeo. Quem não assistiu ainda, assista, porque ele mostra tudo do que vai acontecer com o cadastro positivo. E tem aí a opção do cancelamento também do positivo, tá certo? Então, Leandro, me fala aí, onde é que eu posso cancelar o cadastro positivo? Eu tenho que ir na instituição financeira pessoalmente? Pode ser por telefone? Pode ser por e-mail? Pode ser no site? Dentro dos birôs Serasa, SPC Brasil, Boa Vista e a CODE, você pode cancelar da seguinte forma. Então, veja como você pode cancelar o cadastro do Boa Vista. Você pode cancelar através do site www.consumidorpositivo.com.br. Ao final do relatório positivo, haverá um botão com a opção de cancelar. Via telefone, você pode pelo 3003-01-01-DDD-011. E nos postos de atendimento do Boa Vista, munido dos documentos originais CPF, RG, ambos obrigatórios. Ou somente com a sua CNH, tá certo? Dentro do CODE, via www.consumidor.code.com.br, cadastro traço positivo, ou por telefone no 3003-7863. No Serasa, você pode cancelar através do serasaconsumidor.com.br, via telefone 0800-776-6606, nos postos de atendimento do serasaconsumidor.com.br. Se for pessoa jurídica, no Serasa, serasaxpire.com.br, e nos postos de atendimento serasaxpire.com.br. No SPC Brasil, você pode visitar o site www.spcbrasil.org.br, via telefone 0800-887-9105, nos postos de atendimento, em uma Câmara de Dirigente Logista ou Associação Comercial Unidades Locais do SPC. Tem que estar munido também do CPF, RG ou CNH, tá? Originais, tá ok? Então, estas são as formas de cancelamento do seu cadastro positivo. Das quatro instituições, tem dois dias úteis para tirar o seu nome do cadastro positivo, tá certo? Você cancela, eles têm até dois dias úteis para cancelar o cadastro positivo. Gente, então tá aí a nota dada à Folha de São Paulo. Um resumo, eu mostrei para vocês como você faz para cancelar o positivo. E se vale a pena, aí cada um tem que tomar a sua decisão, tá? O positivo é para todo mundo. Caso você cancele o cadastro positivo e depois você quer voltar ao cadastro positivo, você pode. Se você quiser cancelar de novo, você pode também. E se quiser voltar de novo, você pode também, tá? Então, ele é flexível. Você pode entrar e pode sair a qualquer momento, tá certo? Pessoal, tá aí a nota para vocês referente ao cancelamento do cadastro positivo, onde você pode fazer. Eu falei aqui no vídeo para vocês. Embaixo do vídeo, eu deixo também todas as informações do cadastro positivo, onde você pode cancelar também. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Ailton Alves de Oliveira, um grande abraço. Edson José Silva, um grande abraço. Douglas Júnior, um grande abraço. Manuel de Souza, Ritápolis, Minas Gerais, um grande abraço. Antônio Mendonça, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus.